Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Vamos falar sobre artrite psoriática? Você quer saber mais quais são as causas, os tratamentos? Vamos assistir o vídeo até o final então. Vamos falar tudo sobre artrite psoriática. Bora lá para o vídeo! A artrite psoriática, comunente chamada de psoriásica ou psoriásica, é um tipo de artrite crônica que pode aparecer nas articulações de pessoas com psoriase, que é uma doença que normalmente afeta a pele, caracterizando-se pelo aparecimento de placas avermelhadas que coçam e descamam. Os principais sintomas da artrite psoriática, além da presença das placas vermelhas na pele, comuns, como já havia dito, da psoriase, incluem o inchaço das articulações e a deformação delas e a dificuldade em movimentá-las. Ela pode aparecer em qualquer idade, no entanto, mais frequente em adultos, entre 30 e 50 anos, sendo que quase 30% dessas pessoas diagnosticadas com psoriase na pele desenvolvem esse tipo de artrite. Principais sinais e sintomas Os sinais e sintomas que podem indicar que se está desenvolvendo a artrite psoriática incluem aí o inchaço e deformidade nas articulações afetadas, dor e dificuldade para movimentar as articulações, tendinite, presença de manchas vermelhas na pele, unhas e couro cabeludos que coçam e descamam, alterações a nível ocular, cardíaco, pulmonar e renal. Muitas vezes os primeiros sinais desse tipo de artrite são a dor e dificuldade para movimentar as articulações, especialmente as mãos, sem que seja necessário existir o inchaço ou a presença de manchas na pele. Assim, as pessoas que sofrem de psoriase e apresentam sintomas relacionados a elas, como problemas articulares, deve consultar o médico que está fazendo o tratamento da psoriase, para ele poder confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento mais adequado. Quais exames confirmam o diagnóstico? O diagnóstico da psoriática normalmente é feito através da avaliação do histórico clínico, ou seja, o médico vai perguntar quais são os sintomas que o paciente tem, a observação das lesões na pele causada pela psoriase e exames de raio X que ajudam a confirmar a artrite. No entanto, o exame do fator hematóide também é importante para poder diferenciar o tipo de artrite, sendo que indica que a artrite pode ser consequências da psoriase. E se o fator hematóide for negativo e os sintomas da artrite estiverem presentes, caso o resultado do fator seja positivo, geralmente indica que é uma artrite hematóide e não relacionada à psoriase. Tipos de artrite psoriática Existem cinco tipos principais da artrite psoriática. É assimétrica, que esse tipo de artrite afeta as articulações de ambos os lados do corpo. Tem assimétrica, que nesse tipo os sintomas são moderados, geralmente afeta no máximo quatro articulações de qualquer lado do corpo. A artrite mutilante. Esse é o tipo mais agressivo e tende a destruir as articulações das mãos e dos pés, afetando especialmente os dedos. A espondilite. Esse tipo é caracterizado pela rigidez do pescoço e coluna. A infertalange distal predominante. Que esse tipo é caracterizado por rigidez nas articulações dos dedos das mãos e dos pés. Deformações nas unhas podem ser desenvolvidas. O médico reumatologista pode identificar qual tipo de artrite que a pessoa possui e indicar o melhor tratamento para cada caso. Como é feito o tratamento? Ainda não tem cura. E por isso o tratamento é direcionado para reduzir e controlar os sintomas, sendo importante para evitar que a doença se agrave. Assim, uma das primeiras diretrizes de tratamento passa por fazer alterações do estilo de vida que surge e previne os fatores de risco como obesidade, hipertensão ou diabetes, incluindo o abandono do cigarro e outras drogas, assim como a prática regular de exercícios físicos leves e uma alimentação equilibrada para poder ajudar no tratamento. Uso de anti-inflamatórios. Os principais medicamentos utilizados para a doença são os anti-inflamatórios não esteroides, que permite que melhore os sinais e sintomas da doença a curto prazo, aliviana e o desconforto. Nos casos mais graves, ou quando o tratamento com anti-inflamatórios não tem mais sucesso, pode ser usado outro tipo de medicamento, principalmente corticoides e modificadores do custo da doença. A cirurgia para artrite psoriática é indicada quando a doença é muito agressiva e causa danos nas articulações. O objetivo da cirurgia é melhorar ou substituir a articulação lesionada, melhorando assim a qualidade de vida. Sessões de fisioterapia. A fisioterapia é outra parte muito importante do tratamento, já que existem exercícios que podem ser feitos para que ajudem a melhorar um pouco os movimentos das articulações e aliviar também os sintomas de tendinite. E também, é lógico, ter uma melhor qualidade de vida. Assim, o ideal é que o tratamento seja feito com uma equipe muito disciplinar, constituída, lógico, pelo reumatologista, ortopedista e o clínico geral. Assim como fisioterapeuta, psicólogo e qualquer outro profissional de saúde que possa ajudar a melhorar a qualidade de vida dos portadores de artrite psoriática. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, gente? Tá tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Como que vocês estão? Tá tudo legal? Espero que estejam super bem, gente. Lembrando aqui, só pra finalizar aqui, a respeito da artrite psoriática, os primeiros sinais dela aí são as dores e a dificuldade pra movimentar, tá? Entre as coceirinhas que eu também tenho, viu, gente? Também tenho, às vezes, as crises. Deixa aqui nos comentários aí se você foi diagnosticado com artrite, se ela é psoriática ou psoriase também, tá? Coloque aqui nos comentários, compartilhe com a gente, outras pessoas vão ver aí e acabam se informando, tirando a dúvida através até dos seus comentários, tá bom, gente? Já chega descendo o dedo no like, tá? Se inscrevendo no canal, se não é inscrito, vamos se inscrever, tenho certeza que você vai gostar muito aqui das informações, tá bom? Aqui embaixo tem as nossas redes sociais, você pode ir. Se você tiver a conta no Instagram, no Twitter, o Artrite Rheumatoide também tá lá. É arrobaartrite muito além das juntas, mas o link vai estar aqui embaixo e participe do nosso grupo também lá no WhatsApp. Bom, gente, eu vou ler mais comentário, lembrando, né, como todo mundo sabe, eu tô procurando responder todos os comentários do canal nos finais dos vídeos, tá, gente? Pra poder me ajudar aí, por causa que eu tenho dificuldade. Olha, gente, como que tá. Tá? Gente, assistam um vídeo aí que eu postei um vlog, aí dê força aí pro vlog, que é o primeiro vlog aqui do canal, onde eu comento aí o meu dia a dia, alguma coisa que eu faço. Se vocês gostarem, tiver bastante like, eu vou fazer mais, pelo menos, uma vez por semana, um vlog aqui. E outro lá no Instagram, tá bom, gente? Aqui embaixo também tem o meu segundo canal, chama lá o Saúde, Beleza e Muito Mais Vida pra Você. Fala de... Ai, falando em psoriática, eu já tô me coçando. Fala sobre jardim, plantas, receitas, dicas de beleza, de saúde também. Vai lá, tenho certeza que você vai gostar dos vídeos, tá? Não esqueça de deixar aqui, aqui embaixo, ou então lá nos comentários também lá do canal, que você tá gostando, tá bom? Se tiver alguma dica de vídeo aí, fique à vontade. Gente, é... Não esqueça a live do domingo, tá? Às oito da noite, tem uns vídeos gravados como esse também, às oito da noite. Quero mandar um beijo pra minha querida Helena Barbosa. Beijo, Helena. Tudo bem com você? Mandar um grande abraço pra Joanax... Joanax Alves Machado. Alves, comentou. Ela acha que é no vídeo da cortocondrite. Da cortocondrite, deixa eu só abrir aqui o comentário dela. Beijo pra você, Joana. Ela falou, estou sentindo isso já faz duas semanas e tava muito preocupado. Acho que é o Joanax. Ai, gente, não sei se é o... Ah, enfim. Tava muito preocupado que fosse problema no coração ou Covid-19. Mas, após ver esse vídeo, é português, fiquei mais aliviada e calmo. Tenho ansiedade desde quando começou essa... Ah, força aí, meu amigo ou minha amiga, tá? Costou condita assim também. Eu também tive essa crise. É horrível. Começa a doer forte por aqui, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, muito ruim. Abraço, melhor. Depois, comenta aqui como que você tá. Beleza? E ele comentou também que quando ele se estressa, a dor vem. O frio também faz doer muito na frente e atrás. Assim também eu fiquei. Meu amigo Joanas... Joanas? Joanas? Ai, desculpa se eu falar errado, tá? Perdão. Abraço pra você. Força aí. Obrigada por compartilhar aqui o seu desabato, tá? Deixa eu ver mais aqui. A Maria Andresina, um beijo. Ela comentou aqui no último vídeo que ela sempre tá em crise e sempre nota um vermelhidão e uma febre. Era aquele vídeo lá sobre, né, a temperatura das mãos. Deixa eu ver quem mais. A Kelly Barbosa, beijo pra Kelly. Ela falou que a mão esquerda dela não se move, mas só os dedos. Vou sair, meu amor. Ela também está com artrite na mão esquerda. E tá totalmente dura. Força aí, Kelly, meu amor. A Kelly Barbosa, beijo pra você. A Roselita Santos, beijo. Roselita. Vamos ver quem mais aqui pra eu finalizar. A Socorro Bezerra, beijo. Socorro Bezerra. Alcione Frazão, beijo Alcione Frazão. Porque ela deu dicas aí, né? Batata doce. Show de bola. Rita de Cássia Barreto, beijo. Ela falou que ela tem artrite há 24 anos. A minha querida Ceisa Soares. Ô, Ceisa, você sumiu, minha querida. Beijo. Ela falou, boa noite, Renata. Ceisa aqui que é ótimo esse vídeo. Tenho artrite há 8 anos. Beijo, meu amor. A Bruna Rezende também, que ela tá esperando o bebê, né? E ela tá com a crise de artrite. Melhorou? Vou sair, meu amor. Beijo pra você. Tenha uma boa hora com o seu bebezinho também. O meu amigo Iguga Pilar. Vamos lá no canal do Iguga Pilar. Gente, depois eu vou dar uma passada no canal. Tem que deixar o link pra eu entrar lá, Iguga Pilar. Tá bom, meu amigo? Beijo pra você, abraço, força aí. E é isso, gente. Fico muito contente que todos sempre estão aí interagindo, comentando, compartilhando, dando dica. E é muito bacana isso, tá? Obrigada muito pelo carinho de vocês. Domingo eu volto às 8 da noite com a live. E com os vídeos aí de segunda a sexta-feira gravados também às 8 da noite, tá bom? Compartilhe, comente, deixe seu like. Vamos interagir e vamos colocar o artrite, o Matal e o Muita Lenda Juta lá no top, hein? Vamos que vamos. E é isso aí, gente. Dúvidas? Compartilhe aqui suas dúvidas, as suas informações. Vamos se ajudar, né, gente? Beijo. Vamos lá pro grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Que Deus abençoe você e sua família. E vamos manter a quarentena. Pra gente fugir dessa pandemia o quanto antes. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Domingo a gente volta pra gente tirar dúvidas. Todo mundo junto ao vivo aí. Se você tem artrite, reumatismo, fibromialgia, lúpus ou qualquer outra doença. Quer desabafar? Quer conversar? Às 8 da noite aqui na live eu vou estar aqui esperando você. Beijo. Bom final de semana todo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.